Gente, boa noite para vocês, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui iniciando mais uma live, a gente tem feito live todos os dias, dando a nossa contribuição aí, trazendo mensagem de otimismo, trazendo orientações para as pessoas elevarem a sua imunidade. E eu falei com a Adalberto Barreto essa semana também, que nós começamos a receber também mensagens de pessoas num estado de angústia muito grande. Eu gravei, inclusive, um vídeo que vai sair na próxima segunda-feira de uma pessoa que estava ameaçando, inclusive, tirar a sua própria vida. Então, a ideia desses encontros aqui é trazer esperança para vocês, dizer para vocês que nós estamos de mãos dadas com vocês, buscando contribuir, elevar essa vibração, deixa eu diminuir aqui, elevar essa vibração para que vocês possam se fortalecer nesse momento. E aí o doutor Adalberto Barreto é o criador da terapia comunitária integrativa, uma metodologia extraordinária, que ganhou o mundo aí, ele pode dizer quantos países já está, acho que quase todos os continentes. É um trabalho reconhecido internacionalmente, né? E eu convidei ele aqui para que a gente possa conversar e possa trazer a sua experiência. E nós vamos depois fazer um outro momento, vamos ser escolhidas 100 pessoas, para a gente fazer uma roda de terapia comunitária integrativa para exatamente dar as mãos para as pessoas que estão nessas situações de risco, que estão aí num momento difícil. e nós estamos aqui dando o nosso melhor, contribuindo com esse momento, tá? Adalberto, uma boa noite para você, um prazer revê-lo. Me diga aí como é que... O Ceará é um estado que está sofrendo muito, né, com esse momento, é um dos estados que estão numa situação mais grave, não é, me parece. E como é que você está vendo essa crise, né? Que mensagem você tem aí para nos trazer? Quais são os aprendizados que esse momento está trazendo? Será que nós vamos despertar para uma nova ordem mundial? Será que nós vamos despertar para sermos seres humanos mais solidários, mais cooperativos, cuidar mais da natureza? Ou será que a gente vai precisar de outras pandemias para nos despertar? Será que essa vai ser o suficiente para que a gente tenha a humanidade como um novo rumo que não aumenta, Adalberto? Eu acredito que sim. Eu acho que não é só a humanidade toda que está vivendo esse confinamento, né? E esse confinamento social é um tempo de encontro consigo, onde cada um... A gente vivia numa sociedade onde nós não tínhamos tempo para nada. Tinha sempre muita coisa, o tempo não tem tempo, não tem tempo. Agora sim, nós temos tempo, que é o tempo do encontro consigo mesmo, de ficar na minha casa, de ficar comigo mesmo. E esse reencontro consigo, que é o momento mais íntimo da gente, a gente não está habituado a estar consigo, porque a gente está sempre com os outros, fazendo coisa para os outros, pensando nos outros, resolvendo o problema dos outros. E aí é uma fonte de ansiedade, porque primeiro você vai descobrindo o quanto é importante as pessoas importantes que você ama e que não tem muito tempo, que são os avós, as pessoas idosas, você já fica preocupado com elas, querendo cuidar. Será que elas vão morrer? Será que é aquilo, aquilo outro? Então, tudo isso gera essa fonte de ansiedade, né? E quando a gente está com a gente mesmo, é a hora do balanço. Será que é essa a vida que eu quero? A idade que eu tenho? Nós temos feito rodas de terapia comunitária online, esse é um dos temas frequentes, é morrer antes do tempo. Ou seja, será que eu vou morrer e nem realizei meus sonhos, nem curti o que eu precisava curtir, nem estive tanto. Então, é um momento de muitas questões que geram ansiedade, inquietação, né? Porque você vai começando a fazer suas descobertas, às vezes você vai vendo que o que você está fazendo ou tem efeito da vida até agora, não preencheu, você não realizou seus projetos, você ainda não está completamente realizado. Será que vai ter ou preocupado com a pessoa, com o pai, com a mãe, e se ele morrer, e alguns que são hospitalizados, você vê só o dia que sai. E se morrer, como alguns nas rodas já falaram, morrer no hospital do coronavírus, o caixão é fechado, você não vê mais, não tem nem tempo de fazer o luto. Então, nós estamos vivendo um momento de uma verdadeira revolução interior de si próprio. Mas também esses momentos vão trazer descobertas, né? Do valor da amizade, dos abraços que eu não dei, da solidariedade. A gente vê na televisão aquelas filas de pessoas que estão atrás de 600 reais para se alimentar, mesmo correndo o risco de pegar a doença, ficam 14, 15 horas na fila. Aí, de repente, a gente vê aparecendo pessoas que vão chegando, levando um café, levando um sanduíche. De uma pessoa do mesmo nível, não é um rico, chegou num carro, outro chega a pé, trazendo a sacola. Então, a gente vai descobrindo também a solidariedade, que a gente está vivendo num mundo muito egoísta, onde cada um vale pelo que tem e não pelo que ele é como pessoa. Então, nesse sentido, é fonte de preocupação para muito... E aí a gente vai descobrindo que a gente precisa dos outros e que os outros precisam da gente. Na minha prática como psicoterapeuta, as grandes mudanças, eu digo, a cura acontece quando a gente descobre a dor do outro, que o outro precisa de mim. Quando a gente olha só para o seu umbigo, só vê a sua dor, só fala de si, a gente não avança na vida. Quando a gente começa a descobrir que tem pessoas sofrendo, precisando da gente, eu também preciso deles e há alguma coisa que acontece dentro da gente. Então, esse é um dos momentos que a gente está vivendo atualmente, que, de uma certa forma, me faz me aproximar da minha família, dessa família que eu tinha me afastado por conta do trabalho. E aí vamos reaprender a conviver, porque nós nascemos precários. A gente vê sempre a precariedade como uma coisa negativa. Precário é uma coisa que falta, mas nós nascemos precários e existe uma precariedade sadia, que é aquela precariedade que me abre ao outro. A criança, quando nasce, ela nasce precária. Ela precisa do seio da mãe, ela precisa do pai, ela precisa da família, ela precisa de alguém para viver. Então, essa é uma precariedade sadia, porque nos abre aos outros, cria os vínculos com as pessoas. E, à medida que a gente vai crescendo, muitas vezes, a vida que a gente leva, a gente passa a viver uma precariedade negativa, doentia, que é quando a gente vira objeto, a gente é valorizado pelo que produz, pelo que faz pelos outros. Eu sou amado pelo que eu faço e não pelo que eu sou. Então, nesse momento, é um verdadeiro, como antigamente faziam os retiros, você se retirava do mundo como opção. E, durante alguns dias, você ia dar uma olhada, fazer um exame de consciência. Eu acho que lá nós fomos obrigados a fazer. Parece que o planeta Terra, a mãe Terra, decidiu dar um basta. Dizer, parem, vão para casa para pensar o que é que vocês estão fazendo com o mundo, com o universo. Outro dia, eu estava vendo lá na cidade onde começou, na China, eles tiraram uma foto antes e depois. Antes, ninguém nem via a Terra, era tudo roxo da poluição e agora a gente já está vendo o céu limpo, com tudo claro. Quer dizer, eu tenho a impressão que a nossa Terra, ela tem uma inteligência também. Esse vírus, ele é inteligente. Sim. E ele é tão inteligente quanto ao homem, se não for um pouco mais. Porque você isola esse vírus, vai analisar, você descobriu quem ele é, achou o remédio para ele, daqui uma semana, um mês, você pega aquele mesmo vírus e ele já não é aquele, já é outro, com outras características. Então, eu acho que esse é um momento de a gente repensar a vida familiar, de repensar a minha própria vida, a minha filosofia de vida. o que é que eu vivo? Qual é a função? Viver é o quê? É trabalhar? É ganhar dinheiro? Ou nem isso conseguir? Foi uma parada na produção, porque a poluição está grande, as nossas florestas sendo devastadas, quer dizer, esse modelo neoliberal de que o lucro a todo custo, que temos que ganhar dinheiro, temos que destruir florestas para plantar soja, para vender, porque o mundo todo está querendo comprar, de repente, esse vírus, é um água fria na fervura e obriga a gente a pensar, será que vale a pena essa vida que nós estamos levando? Então, por isso que ela gera muita ansiedade, porque, mas às vezes, a gente vê a ansiedade como uma coisa negativa, eu acho que a ansiedade é uma coisa positiva, porque sem ansiedade você não faz nada, também não pode ser ansiedade demais, porque aí você adoece, você fica bloqueado em casa, sem sair, mas a ansiedade, essa inquietação que eu olho, eu não estou satisfeito com o mundo que eu estou vivendo, eu não estou satisfeito com meus relacionamentos afetivos, eu não estou satisfeito com a minha vida familiar que eu estou levando, nas minhas condições de trabalho, na minha vocação que eu não estou num lugar que não é o meu, então isso, essa inquietação é que faz com que eu avance, que eu tome decisões, que eu vá para frente, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, agora não pode ser a ansiedade exagerada, porque aí você fica bloqueado com uma das suas fantasias por realidade, se assombrando com tudo, mas tem esse lado muito positivo, nós estamos criando, repensando, redimensionando a vida. maravilha, Adalberto, realmente é um, nós fomos convidados para um retiro forçado, como você disse, reconhecidamente, é uma inteligência na natureza, nosso planeta é inteligente, e naturalmente que nós seres humanos, possivelmente, somos os maiores, possivelmente não, com certeza, somos os maiores predadores do planeta, então você está falando aí dessa questão do plantio de soja, do plantio desses alimentos cheios de transgênicos, e nós estamos destruindo a floresta para isso, nós estamos destruindo essa inteligência da floresta, e o interessante, Adalberto, é quando você está ali dentro da floresta, quando vem um predador, quando vem um inseto que ataca uma árvore, ela comunica imediatamente para as outras árvores, e comunica, inclusive, para o predador daquele inseto, há uma inteligência que defende a floresta, quando você planta a monocultura, aquelas árvores perdem essa inteligência, e elas são incapazes de comunicar uma outra questão em perigo, então, e aí o que acontece? Você vem e bota veneno, você bota veneno, o veneno que nós vamos comer esse alimento, que vai envenenar a terra, vai envenenar o leito dos rios, então isso é uma coisa muito simples da gente ver, que são tecnologias suicidas, e que isso nós vamos depredando o planeta, nós vamos adoecendo as pessoas, essa quantidade de pessoas doentes hoje, que a gente tem com doenças crônicas, autoimunes, então esse vírus está nos convidando para olhar, e a imunidade baixa das pessoas, muita gente correndo porque estão com imunidade baixa, qual é a preocupação que você vê dos nossos governantes a nível mundial, é pensar em vacina, é pensar no remédio, ninguém está dizendo às pessoas, olha, vamos tomar sol, vão tomar suco de limão com cenoura todo dia, vão se aproximar da natureza, vão se cuidar, fazer atividade física, então essa é a perspectiva que eu acho fantástica desse momento, e as pessoas que estão nos acompanhando, estão tendo essa possibilidade de olhar nessa perspectiva do crescimento, né, Adalberto? Ou seja, nós estamos tendo, de fato, uma oportunidade extraordinária de nos nos reencontrarmos com essa natureza interior, né, de compartilhar, de cooperar, né, que a natureza humana é isso que a gente, é isso que nos faz bem, o afeto, a possibilidade, né, e aí eu gostaria que você comentasse sobre isso também, você acha que, eu tenho visto algumas cenas muito interessantes de pessoas simples se solidarizando, eu me impressiono com o brilho no olhar dessas pessoas, né, que estão fazendo o bem, né, então a gente está precisando exatamente resgatar essa cultura de fazer o bem, de resgatar essa lógica cooperativa, que é a lógica que a natureza nos ensina desde os primórdios, né. A grande questão é que a vida virou um comércio, né, um grande negócio, a gente vê os templos religiosos, onde as pessoas de domingo iam lá para um momento de concentração, estão sendo substituídos pelos grandes shopping centers, é lá onde se vai, onde o Deus não é mais o mundo espiritual, mas é o dinheiro, então a gente vai se vincular com isso, né. Então, para muitos governantes, o que está doendo é que eles estão perdendo dinheiro, mas do que adianta ter dinheiro se a vida não tem valor, se não tem condição de viver? Eu acho que a própria experiência como a gente teve lá na Inglaterra com o primeiro-ministro, que no começo foi contra, ele adoeceu, ele quase morreu, ele conheceu, aqui eu me lembro no Canindé, quando eu fazia entrevista com os rumeiros, que eles contavam as histórias dele, ele dizia, doutor, quando a gente vê a morte um palmo diante das ventas, aí a gente muda a vida da gente. Aí eles iam contar que eles iam morrer, se valer de São Francisco, né, e nessa hora, a gente se vale de tudo. Então, eu acho que tem que repensar, é o tempo da gente descobrir novos valores, né, que não é o dinheiro que traz a felicidade, não é o ter muito, e o pior é que quanto mais tem, mais querem, não tem limite no querer, enquanto uns tem demais, outros não tem quase nada, né, que a gente precisa um dos outros, você vai descobrindo que é importante a troca de afetos, o abraço, né, o acolher, o alimento, não é só o alimento, o arroz, carne e feijão, o alimento é um abraço, é uma palavra amiga, é ver o outro e reconhecê-lo, acho que nós estamos nessa descoberta de valores, de libertação também, de preconceitos que a gente carrega, preconceito de raça, de cor, de tantas coisas, essas guerras que estão acontecendo no mundo todo, sobretudo lá na Ásia, que faz essa migração de grandes populações chegarem na Europa, elas estão chegando lá, não é porque querem, é porque está em guerra, por quê? Porque o Ocidente tem interesse no petróleo, então estão querendo ter o controle do poder e esse viruzinho invisível vem exatamente botar areia nessa sopa dos grandes, né, que eu acho que se vai aprender, Santo Agostinho dizia, as grandes mudanças na vida de um homem ou é fruto de um grande amor ou de uma grande dor, geralmente é na dor que a gente cresce, que a gente muda, por isso que é muito bom, eu vejo muita gente que fala sofrer com os que sofrem, ai meu Deus, eu acho que o sofrimento, ele faz parte da vida e tem pessoas que precisam sofrer para crescer, se eu impeço alguém de crescer super protegendo, eu estou impedido, eu estou simplesmente adiando aquela imaturidade, eu acho que o sofrimento, ninguém tem que ir atrás de sofrimento, já basta os que já chegam, mas eles são oportunidades para a gente rever, né, eu gosto muito desse lema que diz, tudo que acontece de ruim é para melhorar a vida da gente e é verdade, aceitar o imprevisível, eu sempre digo, toda certeza é uma prisão, as pessoas que têm certezas demais estão prisioneiras, elas não usam o terceiro cérebro, elas não pensam, quando a gente vê o que está acontecendo com pessoas morrendo no mundo todo e ainda aparece fake news de pessoas dizendo que é mentira, que não é isso, não é aquilo, ou que isso é cor do satanás, ou que isso é daquilo, daquilo outro, pelo amor de Deus, a gente olha e diz, meu Deus, essa criatura está vivendo em que universo? Então a gente descobre que a gente não está nós estamos na Terra, mas tem terráqueos aqui, nós temos marcianos, nós temos todo tipo de gente que parece que está pensando em outro planeta, não é esse planeta, portanto é o momento também da gente se libertar dessas ideologias que impedem a gente de avançar, eu tinha um professor que ele dizia, a pior de todas as ideologias é aquela que diz, você não precisa pensar porque já foi pensado por quem sabe, então a gente tem que questionar, a gente tem que ser como São Tomé muitas vezes, eu quero botar o dedo na chaga para poder ver, e a gente tem essa consciência de que tudo passa, tudo passa, alegria, tristeza, nada é definitivo, tudo passa, que nós devemos fazer dos nossos encontros com nossos pais, agora com nossas famílias, com nossos amigos, como se fosse a última vez que a gente fosse ver, porque ninguém nunca sabe o amanhã, essa incerteza do amanhã, então eu espero que a gente saia mais afetuoso, é o momento também de reconciliar, de reconciliação com nossos pais, com os idosos, com os filhos, de reatar os laços de amizade, de gente que a gente nunca mais visitou, agora a gente está começando a telefonar, a saber como é que está, e também tempo de pedir perdão, de desculpa, agora eu estou descobrindo que eu estava perdendo muito tempo nesse trabalho que me dá dinheiro, mas eu vejo quantas pessoas eu vejo às vezes em terapia de pais, empresários que ganharam muito dinheiro, que chegam e dizem, eu estou deprimido, a vida não tem mais sentido, tudo que eu fiz, toda a minha fortuna foi pensando no meu filho, e meu filho se enveredou pelas drogas, pela dependência, e agora está completamente, então não tem mais sentido eu trabalhar, não tem mais sentido eu ser empresário, para quê? Falta só a gente dizer, e tem os outros filhos, os filhos dos outros são também filhos da humanidade que a gente precisa também cuidar, e sempre entender que o sofrimento é um fator de crescimento para a gente, que a gente se esquece, então o sofrimento da humanidade está sendo muito grande ultimamente com essas guerras, com as migrações, e agora, e sempre tem falado da natureza, e eu digo que tudo isso que gera ansiedade, como lidar com a ansiedade, essa é um pouco a grande pergunta que as pessoas fazem, ah, eu estou com ansiedade, o que é que eu faço? É interessante que a gente sempre pensa numa coisa que vem de fora para acalmar a gente, por exemplo, a química, é verdade que se você estiver muito ansioso, você tomar um comprimido de um tranquilizante, ele lhe dá paz, mas dá paz por quatro horas, por seis horas, por oito horas, por doze horas, tem que tomar um outro, daqui a pouco você sai da ansiedade, mas aí está na dependência, e para tirar o remédio é outra questão, então a química é muito bom, muito boa, mas existe a física, o nosso corpo, ele é inteligente, ele produz, ele tem glândulas que produzem o que a gente precisa, e é verdade que às vezes a gente está vivendo uma situação de estresse, e alguma dessas glândulas deixam de produzir o que estavam produzindo antes, e você tomou o remédio como uma forma de repor, mas é repor provisoriamente, então, o lado positivo da ansiedade, que eu já falei há pouco, é o que nos mobiliza, que nos faz dizer, eu não quero isso, eu quero aquilo, eu não vou mais aceitar essa vida desse jeito, a gente fica em contato, começa a descobrir, começa a se indignar com o estilo de vida que a gente leva, com o trabalho, com a sociedade, com o mundo, só que isso é uma revolta positiva, na medida em que você vai aprender a dizer não ao inaceitável, em vez de ficar dizendo só não para você mesmo, e quando eu digo sim para o outro, eu também estou dando não para mim, se movimentar, andar, nem que seja em torno do carro, em torno da cama, ou subindo escada e descendo escada, a gente vê isso na televisão, as pessoas fazendo, a criatividade é muito grande, e tudo isso ajuda a gente, esse movimento, pula corda, você pode pular corda em casa, alguns minutos, você queima aquela energia, andar, exercitar, ler, cantar, rezar, perdoar, ligar para os amigos, conversar, cuidar das pessoas, tudo isso é terapêutico para a gente, então não vamos fazer dessa ansiedade uma coisa muito negativa, tem gente que está sofrendo, e não esqueça, tudo passa da alegria, se você hoje está muito feliz ou muito triste, tudo passa, é ter tempo, ter paciência, que a gente não tem mais paciência para nada, era uma vida de agonia, de atropelo correndo para cima e para baixo, agora quando a gente vê esse vazio externo, que não tem mais movimento, a gente imagina o que contrasta com esse vazio externo, é que as pessoas veem o vazio que está neles, em cada um, esses sofrem mais de ansiedade. Adalberto, você escreveu um livro que é simplesmente extraordinário, quando a boca cala, o corpo fala, e aí você traz exatamente essa questão de como o nosso corpo responde às nossas emoções, e naturalmente nesse momento é um momento também que o corpo está falando, o corpo está falando, então eu gostaria que você trouxesse, falasse um pouco desse seu trabalho e falasse também da terapia comunitária integrativa, que certamente muitas pessoas que estão aqui talvez não conheçam, e que nós vamos realizar aquela roda com 100 pessoas, é um trabalho que você vê dando uma contribuição à humanidade, que é exatamente essas rodas de conversa onde as pessoas vão ouvindo as histórias das outras, elas vão transmutando, vão às vezes percebendo que a história dela não é a mais grave, que tem pessoas vivendo em situações muito mais complicadas. E esse teu livro, ele também vem trazer essa relação de como o nosso corpo responde às nossas intencionalidades, aos nossos comportamentos. Então eu gostaria que você falasse um pouco disso aí. Pois é, já saiu um outro depois desse que é A Fala do Sintoma. Sim, A Fala do Sintoma. Isso eu estou querendo adquirir. Eu estou querendo adquirir. É a gente ver, por exemplo, nós somos um ser biopsíaco, sócio-espiritual. Nós não somos apenas essa carne, essa biologia, esse corpo físico. Nós temos uma mente, nós vivemos em sociedade, nós temos nossos valores, as nossas crenças, a nossa espiritualidade, que é uma coisa muito importante. Então, quando a boca cala, os órgãos falam. Aquilo que eu não digo com a boca, que eu não exprimo, se imprime no corpo. Então, eu tenho me interessado muito pelo significado do sintoma. Eu vou pegar aqui e dar um exemplo, por exemplo, a gastrite. A gastrite, todas as ites, é raiva. Otite, é raiva das coisas que eu estou escutando. Gastrite, raiva de digerir o alimento afetivo que eu estou recebendo. Então, o nosso cérebro, ele não faz distinção entre o que é real e o que é virtual. se eu estiver comendo uma comida material muito gordurosa ou que não seja sadia, a resposta do organismo, a resposta biológica é a produção de ácido, a uma hiperacidez. Por isso que vai queimando, pode chegar até a gastrite, a nossa azia, a queimação. Mas, o alimento afetivo também, aquela pessoa que que me ajuda, que me alimenta afetivamente, me escutando, me abraçando, me estimulando, ela também é como se fosse um alimento. Se o alimento afetivo não for saudável, a resposta biológica é idêntica como se fosse um alimento material, a uma produção de ácido. O ácido... Então, a gastrite nos fala que existe muito ácido provocado por um problema alimentar, mas nós médicos, muitas vezes, só olhamos e só pensamos no alimento material. O que você comeu? Não coma mais isso? Não tome café com tapioca? Não come mais isso porque senão aumenta o ácido. E muitas vezes a gente esquece que é o alimento afetivo que está acidificando e azedando a vida daquela criatura. Então, a hiperacidez ou a gastrite, na sua linguagem simbólica, é raiva de digerir o alimento afetivo que eu estou recebendo do meu marido, do meu filho, da minha esposa ou de um amigo. É tanto, muitas vezes, eu como médico, quando vejo uma pessoa que diz que está com a hiperacidez muito grande, a gente vai passar aquela medicação ou mempromazol para aquela pessoa tomar para reduzir a produção do ácido. Mas a gente esquece essa outra. Eu sempre pergunto, depois que eu passo ao lado, eu pergunto, a senhora é casada? A resposta, muitas vezes, já é sintomática. Quando eu pergunto, já é casada? Infelizmente, sim. Significa que a relação não está boa. E aí, eu tento conversar com essas pessoas para dizer, olha, essa hiperacidez pode estar também sendo produzida por algum alimento afetivo de um filho. Como é que anda a relação afetiva? E aí, as pessoas começam a falar, ah, é uma filha minha, é meu marido que só me trata assim. Eu digo, olha, se isso aqui é quem está fazendo aumentar, é claro que o remédio é necessário, vai baixar, mas a máquina de produzir continua produzindo. Então, você também pode fazer alguma coisa nesse sentido, ou mudar a relação, ou perdoar, ou se separar, ou tome uma decisão com relação a isso. O que precisa ser trabalhado é isso. Então, nesses dois livros, quando a boca cala os órgãos falam e a fala do sintoma, eu tento trazer essa decodificação da linguagem simbólica que cada sintoma traz. Então, de trás de um sintoma tem uma mensagem que está oculta. É lá onde os psicólogos, os psicoterapeutas são formados para ver o que está escondido. É que diz aquele ditado, quem olha para o dedo que aponta a estrela jamais verá a beleza da estrela. Então, os nossos sintomas são dedos apontando para uma estrela que está oculta e que a gente não vê. E como terapeuta, eu não posso ficar olhando para o dedo da criatura, olhando, eu sou capaz de dar toda a definição do dedo e a criatura continua. Você tem que olhar para o que o dedo aponta. Então, de trás dos nossos sintomas físicos tem uma lua escondida, tem uma estrela que precisa ser desvendada para que eu me torne protagonista da minha vida. A medicina, deixa a medicina fazer o trabalho dela, que ela faz com muita competência usando os remédios. Mas essa leitura, esse cuidado, só eu posso fazer de entender aquele sintoma, o que é que ele significa. Muitas vezes tem pessoas que chegam e dizem ah, eu estou com labirintite. se você olhar labirintite com a etiqueta, tem o remédio e olha, geralmente não tem muita cura não, mas vai tomando remédio. Se você diz, percebe que a labirintite significa que eu estou perdendo o equilíbrio, quando eu vou fazer o trabalho psicoterapêutico, a minha pergunta é o que é que anda ali desequilibrando atualmente? É a labirintite, doutor. Não, eu não estou falando do lado visível, nos relacionamentos que você vive, na família. O que é que anda desequilibrando? O que é que anda tirando você do seu normal? E quando as pessoas começam a descobrir o que é, daqui a pouco não precisa mais do remédio. Acho que foi o Jung, o psicanalista, que ele dizia aquilo que eu resisto persiste, aquilo a que eu compreendo desaparece. Então, os nossos sintomas são como a luzinha do carro que você está dirigindo. Quando ela acende, é para te comunicar alguma coisa. E que se você fizer a boa leitura, a luzinha se apaga. Acendeu, você diz, epa, será que é combustível? Aí você passa no posto, enche, e ela continua acendendo e apagando, ou acesa. Então, não era o combustível. Será que é a bateria? Será que está esquentando? E quando você, em função do sintoma que você identifica o que é, ele se cala. Quando ele persiste, é porque a leitura que eu estou fazendo não é a boa. Eu preciso me conectar e o meu corpo, quando ele fala, ele fala numa linguagem simbólica que hoje existe em várias culturas, em vários livros escritos na Europa, no Canadá, que fala sobre essa decodificação da linguagem corporal. Ela é universal. De tanto fazer a terapia comunitária, o ano passado eu fiz a terapia comunitária em oito países na Europa. E eu me dei conta que o sofrimento humano é o mesmo. O que nos une são as nossas emoções. Então, aqui no Brasil, quando a gente faz, seja na favela, seja onde for, é um pai de família que diz eu perdi a esperança de tirar meu filho da droga. É o mesmo que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo tem. Eu tenho medo da recaída. Eu tenho medo de voltar a beber. É a mesma coisa. É a insônia. Então, a nível emocional, as dores da humanidade é a mesma. Todos nós temos medo. Todos nós descobrimos a nossa humanidade. Eu acho que esse confinamento do coronavírus, ele está sendo nessa perspectiva de levar a gente para nos conectar com a gente mesmo, de voltar para casa nesse sentido de dar uma olhada no nosso corpo. E nós estamos fazendo algumas rodas de terapia comunitária online, já que a gente não pode se encontrar com as pessoas. O ideal é quando nós estamos juntos. E aí vem a... Você pode entrar no site da Bratecon ou procurar mesmo no meu nome Adalberto Barreto oficial. E lá nós temos a Associação Brasileira de Psiquiatria Social, onde eu sou o presidente atual. A Associação Brasileira de Terapia Comunitária. Nós estamos promovendo essas rodas online uma vez por semana. Todo dia tem rodas. Você pode entrar e encontrar lá os horários com... Nós estamos fazendo pelo Zoom que cabe até 100 pessoas, né? Por enquanto é o que nós estamos conseguindo. Aí veio a tua ideia da gente fazer um dia com essas pessoas que participaram hoje, aquelas que querem falar. Só que tem... Só tem 100 vagas. Depois de 100 não entra mais, né? É. As pessoas têm que mandar o nome lá. Manda lá no direct. Manda lá no direct. O pessoal do Facebook deixa lá na... Deixa lá... Bota assim, eu quero e deixa o seu contato, né? Para que a gente possa inserir você. E aí a nossa equipe vai entrar em contato com você e a gente já está fazendo uma lista de pessoas, tá? Então você que está assistindo aí e quer participar, são 100 pessoas, tá? Então você bota aí, eu quero e manda lá para o meu direct. Do direct, para que... Porque aqui não tem como a gente... Não tem como a gente pegar essa informação e esse lado só fica 24 horas no ar. Manda lá a informação no direct, eu quero, e aí a gente vai fazendo essa lista. O pessoal que está no Facebook, coloca lá, eu quero também, deixa o seu contato, deixa o seu WhatsApp, porque isso vai facilitar, tá, gente? Lá no direct. você se ocupa dessa parte. Eu me ocupo. É, não, a nossa equipe vai cuidar disso, a gente já está fazendo, deverão as pessoas entrar em contato com a gente, assim, que estão em situações mais difíceis, mais graves, assim, meio depressivas, né? Então a gente está fazendo essa seleção. E aí vocês que estão dizendo eu quero aqui, gente, vão lá para o direct, ou seja, no privado, no privado, vocês mandam lá no privado, porque aqui a gente não tem como essa live vai sair do ar, né? A gente não tem como tirar essa informação daqui. Depois você precisa entender que cada estado nós temos o setor da terapia comunitária, são foros formadores. Então todos eles estão fazendo essas rodas. Então vocês vão ver lá qual é o melhor dia para vocês. O meu dia é dia de segunda-feira, que eu faço entre meio-dia pelo Zoom. e vocês podem ver aí na mídia social. Mas tem outros. Então tem várias opções. Tem à noite, tem de manhã, tem de tarde. Então vocês podem participar, porque é muito interessante o que a gente tem visto de sofrimento das pessoas, né? De estarem agora separados, mas começa a criar uma rede de solidariedade e a gente sente que mesmo só a gente isolado, a gente não está só. A gente está ligado uns com os outros, né? Claro. Adalberto, eu gostaria que você falasse um pouco para as pessoas que eventualmente não conheçam ainda, como é que funciona a terapia comunitária integrativa? Por que é que ela é uma ferramenta tão poderosa e principalmente momentos como esse e a verdade para quem está precisando desse conhecimento, desse autoconhecimento que leva a olhar para a raiz das questões, né? A metodologia é muito simples, né? A metodologia é muito simples. Nós temos um grupo de pessoas que pode ir até 400, se a sala couber, né? Grandes grupos. Nós temos um momento de acolhimento, onde a gente explicita mais ou menos, nós temos algumas regras, por exemplo, não pode dar conselho, fazer análise, nem interpretação, nem julgamento. A pessoa fala de si na primeira pessoa. Nós não vamos debater um tema. A violência no Brasil é outro dia eu fui assaltado e desde esse dia que eu não consigo sair da minha casa. A gente parte de uma situação, um problema, geralmente aparece seis, sete, dez, a gente vota, escolhe um. Então, essa pessoa, ela fala do seu sofrimento, por exemplo, se o tema for, muitas vezes, é eu perdi a esperança de tirar meu filho da droga. É um pai de família. Ele fala, as pessoas fazem perguntas e depois, essa pessoa fica em silêncio e a gente pergunta ao grupo, quem de nós, um dia, já perdeu a esperança e o que é que eu fiz para recuperá-la? A gente não se fixa no problema, mas sim na emoção. Aí, um é a esperança de tirar o filho da droga, outro perdeu a esperança de se casar, outro perdeu a esperança de ter um filho, outro perdeu a esperança de conseguir um emprego. Aí, não interessa. Interessam as estratégias. Aí, vão aparecendo várias estratégias que a pessoa vai escutando e ela escolhe. Às vezes, o tema é insônia. Eu tenho insônia, não consigo dormir porque assisti a morte do meu marido. Depois que ela fala, a gente pergunta, quem um dia já teve insônia e o que é que eu fiz para resolver? Aí, uns vai dizendo, eu usei o chá do Capim Santo. E ela dá a receita. Outro diz, eu tomei chá, chega e fiquei azedo. Para mim, não foi chá. Para mim, foi caminhar. A outra, entregar Jesus no culto. A outra é suar, pular corda, rir, ler. Aí, aparece para um problema que vem da própria comunidade as propostas e a pessoa que tem aquele problema sai com várias opções possíveis. Então, um dos nossos pressupostos é que qualquer pessoa, independente do seu nível socioeconômico, cultural, tem um saber que pode ser útil aos outros. E de onde vem esse saber? Da superação do problema. Por exemplo, eu posso amar porque fui muito amado pela minha mãe, pelo meu pai, mas eu posso amar porque eu fui rejeitado. Ou seja, a carência gera também competência. Tem muita, tem até, aqui no Nordeste nós temos muitas musiquinhas, tem uma musiquinha, quando eu era um menino eu ouvia, dizia, o papai comprou para a mamãe usar um chicote de amargar com o tal chicote deitanto pinote que aprendi dançar o xote. Enquanto uns aprenderam a dançar o xote que frequentaram a academia a mais cara com as pessoas que fizeram formação no exterior ou outros fizeram com a experiência da vida. Aquela menina que, a Daiane dos saltos e da dança, eu conheci a família dela do Rio Grande do Sul. A mãe dela trabalhava como na prefeitura servindo lanche, aquela que cuida da família bem pobre. E essa menina vivia dando pinote, pulando, onde a gente via uma ruma de arela pinotava três, quatro, e um dia alguém viu aquela menina os pinotes mais medões do mundo dando três rodadas enquanto a gente só dá uma ou duas e foram atrás dela onde é que você mora e foi aí que começou. Ela chegou, hoje tem até uma manobra, um gesto lá, um pulo que tem o nome dela. Então, a realidade é uma universidade. A gente aprende no cotidiano fazendo as coisas ou na base da chibata ou na base de uma. A gente aprende. E isso que é importante é que a gente precisa entender que na terapia comunitária todos têm direito a uma circularidade. Eu não faço a terapia para o povo, eu faço a minha com a comunidade. Lá todos nós somos beneficiários. Então, essa é que é uma coisa interessante na terapia é que cada um vai falar não é do que leu, no que sabe porque fez um, estudou não sei aonde. Outro dia eu vivia a mesma coisa. O que é que você fez? Eu fiz assim. É tanto que a gente pede para as pessoas falar no eu e não no nós ou a gente. Então, e vai criando os vínculos. É muito interessante quando esse pai fala que ele perdeu a esperança de tirar o filho da droga e os outros vão falando e a gente sempre pergunta o que é que você fez que ajudou? Cada um vai dar a sua estratégia. Aí uns vão dizer o que me fez superar foi a minha fé, a minha espiritualidade. Aí eu me aproximei mais de Deus, eu me aproximei mais de mim, dos meus valores e aí eu encontrei força. Aí fui fazer um trabalho social. O outro diz, eu descobri e cada um vai trazendo a sua. Se a gente fica numa linha mais cotidiana, por exemplo, da insônia, aí um diz, o que me ajudou a dormir foi o chá do capim santo. O outro foi uma reza, foi uma caminhada. Então, aparece, a pessoa vem com um problema, aparentemente sem solução, e sai com 15 opções. e ela é quem vai escolher aquilo que ela quer. Então, nós não fazemos análises, não fazemos interpretações, nem julgamos, dizemos que está certo ou está errado. Cada um fala da sua experiência e aquele grupo vai criando vínculos. Quando termina a roda, se o tema for insônia, então todos os coleguinhas se juntam para conversar entre eles. Tem um senhor lá na terapia, lá no Projeto 4, várias que ele diz, é as tampinhas e as panelinhas se juntando. Ah, eu também vivi isso, mas eu não falei porque eu não gosto de falar em público. Então, é uma terapia que permite às pessoas criarem vínculos entre elas, de afeto, que é o que está mais faltando, de reconhecimento, de valorização. E a gente sai mais humanizado. Até nós, terapeutas, nós, profissionais, que a gente começa a fazer, como nos faz bem perceber que a gente está lá para partilhar o que se vive e não impor ao outro o que se sabe. Eu acho que essa é a arte do cuidar. É falar e a gente está lá não é para dizer o que as pessoas têm que fazer, nem prescrever remédios, nem dar conselho. Eu acho que o bom cuidador, ser terapeuta, nós somos despertadores de lembrança. As pessoas que vêm nos ver, elas querem que a gente lembre o que elas sabem, mas esqueceram e precisa ser lembrado. Despertadores de lembrança, que lindo isso, a galera. É lembrar quem o outro é. Na África tem uma tribo que quando uma mulher está grávida, durante nove meses a tribo se reúne e vão construindo, fazendo uma música para aquela criança. No dia que ela nasce, a música já está pronta, a canção já está pronta. Então, a comunidade se reúne, em vez de cantar o parabéns para você, cantam aquela música que foi feita para aquela criança. Lembrando, o seu avô foi um guerreiro, o seu pai foi um destemido por isso, os valores que eles tinham e que você vai nessa continuidade, aquela coisa toda. E cada vez, cada dia, cada ano, no dia do aniversário, toda a tribo se junta para cantar a canção daquela pessoa. E no dia que ela comete um erro, que ela faz uma besteira, a comunidade se junta, não é para julgá-la, para condená-la, é para cantar a música dela. Então, nós, terapeutas, nós, cuidadores, nós somos despertadores de lembrança, lembrar o que está esquecido. É tanto que as pessoas ficam chateadas quando vem ver um terapeuta e o terapeuta diz o contrário. Ela quer ouvir, ela já sabe o que você vai dizer. Eu já vi muitos que dizem assim, ai, o meu terapeuta era um padre, eu fui lá falar com o padre, você sabe o que o padre me aconselhou que eu me separasse, mas eu não posso me separar porque eu sou católico. Ela queria que ele dissesse, não, você tem que ficar, etc e tal. Então, às vezes, vem ver a gente, se a gente disser uma outra coisa daquilo que eles conhecem, eles não ficam felizes, porque muitos estão dentro dessa... Então, eu acho que na terapia comunitária a gente não diagnostica, a gente não dá etiqueta, a gente trabalha com essa dor da alma e procura buscar, a comunidade que tem problemas, ela tem suas próprias soluções, não precisa vir de fora. Então, à medida que um vai dizendo o que fez, o que fez, é lindo, porque aquela pessoa vai vendo e aquela pessoa que superou um problema, ela construiu um saber, só que ela esqueceu, ela não sabe e na terapia comunitária, o que acontece é uma socialização desse saber aprendido no silêncio, no esquecimento e lá a gente é lembrado, muitas vezes aplaudido, porque foi lindo o que a senhora falou, que coisa maravilhosa, que a pessoa vai ficando, vai ficando e vai se nutrindo, né, a sua autoestima, o seu sentimento de pertença e a valorização do que a pessoa tem pelo que viveu e não pelo que ela é. Maravilha, Alberto, uma linda mensagem. Então, gente, terapia, quem não conhecia terapia comunitária, vocês mandam lá no direct, que a gente vai estar formando esse grupo de 100 pessoas e nós vamos fazer esse trabalho junto com o Dr. Alberto, vou estar participando também, é um imenso prazer, a ideia é que a gente possa estar criando redes de cooperação. E aí, dentro do que você faz, o que é que você pode contribuir nesse momento? Então, acho que é exatamente isso, eu estou fazendo live, eu sei, eu sou bom em passar o conhecimento, convidar pessoas, ter uma boa rede de pessoas, então, eu tenho convidado muitas pessoas para conversar, para trazer conteúdo, todo dia a gente tem uma live nova, então, isso é o que eu sei fazer. Então, e você, que está aí, o que você sabe fazer? Que contribuição você pode dar? Então, esse momento está nos convidando para esse entrelaçamento, para que a gente exercite essa capacidade de cooperar, que é exatamente esse paradigma onde nós vamos perceber a relação de interdependência, que nós não estamos sozinhos e nem vamos ser felizes sozinhos. E é o que o doutor Adalberto está trazendo para a terapia comunitária, é esse aprendizado coletivo, onde as pessoas não são donas da verdade, elas estão aprendendo umas com as outras. Então, aqui, é exatamente o que a gente está fazendo, trocando experiências, trazendo novas vivências, conhecimentos novos, sabedorias, e aí a gente vai expandindo. Então, a ideia é que você, nesse momento, busque expandir aquilo que você faz, porque a gente está exatamente num momento bom de você compartilhar os seus talentos, os seus donos, e vai ser uma forma de você também se empoderar, porque quando a gente está fazendo aquilo que a gente gosta e fazendo bem, isso certamente é um dos melhores elevadores da nossa imunidade, da nossa fraude, da nossa energia. Você vai estar contribuindo nesse momento para fazer a diferença no mundo. Então, a gente está exatamente aqui para isso. Então, lembrando para vocês que estão entrando aqui na live pela primeira vez, todos os dias a gente está fazendo a live. No final de semana nós estaremos ao meio-dia, sábado e domingo, ao meio-dia nós estaremos fazendo live essa semana. E acompanhe lá no nosso Instagram que todo dia a gente tem os comandos que são reflexões também para elevar o astral, tem também dicas para elevar a imunidade, todas baseadas em trabalhos científicos para que a gente possa estar trazendo informação de qualidade. E aí, Adalberto, a gente está chegando ao final desse nosso encontro aqui e você que é participado da terapia comunitária, lembre de deixar o seu Eu Quero lá no nosso direct e no Facebook, que está passando no Facebook também. Vê se Eu Quero, deixe o seu contato telefônico que a nossa equipe vai estar montando essa equipe e nós comunicamos para vocês. Adalberto, eu vou deixar então aí para você fazer as suas considerações finais e que você deixe uma mensagem para todos nós com todo esse aprendizado, você que viaja pelo mundo compartilhando conhecimentos, entrelaçando saberes, trazendo essa riqueza da diversidade. A gente vive num mundo também onde a diversidade que é a linguagem da natureza, muitas vezes nós vemos a violência em cima dessas questões da diversidade, então a gente está precisando também ter esse olhar mais amoroso, mais de aceitação das pessoas que são diferentes da gente, seja em que nível seja, né? A gente precisa trocar, a gente precisa trocar boas ideias, ou seja, convencer os outros pela nossa capacidade, pela nossa inteligência, pela nossa sabedoria. Não vale a pena a questão da exclusão, da exclusão, da violência, é uma chaga que vai se proliferando pelas futuras gerações. Eu vou deixar com você, Adalberto, deixar a sua mensagem final para todos nós. Pois é, eu acho que esse coronavírus vai nos ajudar a redescobrir a nossa humanidade que estava sendo perdida pela economia, tudo era economia, 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 o Deus agora é a economia, e a gente está perdendo muito dos valores que a gente tinha. eu acho que nós vamos, depois desse coronavírus, vamos voltar com mais humanidade, com mais vontade de abraçar, com mais vontade de escutar, de ir mais devagar nas coisas, de prestar atenção na caminhada da vida, não só em atravessar uma rua, mas na caminhada da nossa vida. Eu acho que, e entender que é um mal necessário, essa quarentena, que a gente passou, é sempre bom, as grandes mudanças vêm depois das quarentenas, o próprio Cristo passou a quaresma, é 40 dias no deserto, no deserto significava exatamente ele com ele, ele com o universo, não era nem com a natureza, era a natureza morta, então depois vem o oásis e a vida, então a mulher de primeiro ficava 40 dias de resguardo, ela não podia fazer nada quando tinha um filho, então a gente perdeu esses rituais, a função dos rituais tem sido muito interessante, por exemplo, quando antigamente você perdia um ser querido, primeiro você botava, você vestia de preto ou botava aquela, uma faixa preta no bolso, não sei se muitos de vocês conhecem, mas eu era do sertão, eu conheci esse tempo, então aquele ritual de andar, quando passava, quem foi que morreu? Ah, minha mãe começava a falar, chorava, chorava, andava mais 10 passos, quem foi que morreu? E o de tanto ele falar, aqueles rituais, depois de 30 dias, já tinha passado, e nós substituímos os rituais, aí não se ouvia música na casa, o rádio, naquele tempo era rádio, o rádio fechava, não se tocava música, durante alguns dias, 30 dias, era silêncio e a tristeza que permitia às pessoas de fazer o luto, e às vezes eu digo, parece que os rituais culturais foram substituídos agora por rituais químicos, é três comprimidos, um de manhã, tarde e de noite, ele tem um remédio para dormir, para acordar, a gente substituiu aquilo que naturalmente ajudava, porque à medida que você vai falando da sua perda, você vai superando, se você fica calado, se você não diz, aí qualquer coisa, já penso em depressão, a tristeza é um direito que a gente tem de ter, não sei ainda, nem toda tristeza é depressão, que a gente aproveite e vai passar, não tenha medo, vai passar, descubra, saia, seja criativo, o que é interessante, os presos, tem alguns filmes em que mostram presos, onde ele preso lá numa cadeia de um metro, numa jaula, ele dizia, eu me sinto um homem livre, porque ele não estava falando dessa liberdade do corpo de ir e voltar, mas da liberdade de espírito, porque quando a gente está muito preso no nosso corpo, o nosso imaginário dilata, a gente sonha, a gente pensa, daqui a pouco, e uma coisa que ajuda muito para sair da ansiedade é cantar e rir, o humor, ele estimula o neocórtex, o nosso terceiro cérebro, quando ele está estimulado, ele desestimula os outros dois que são do medo, das emoções, das raivas, então vamos cantar mais, vamos rir mais, dançar também, não é por acaso que o nordestino, ele é criativo e tem muitos humoristas, porque nós sofremos mais do que os outros cantam, porque aqui a vida é mais dura, desde pequenininho você passa a ter uma capacidade de resistência muito grande, eu me lembro de um professor que ele dizia, não olhem só para o elemento agressor, uma bala de revólver num coelho atravessa e mata, mas numa tartaruga resvala, então esse vírus é como se fosse uma bala que vai matar os mais frágeis, mas quem tem a casca grossa de tartaruga, a resistência, os seus valores, passa por você, você nem sente. Maravilha, Adalberto, eu vou ter que lhe interromper, porque falta 30 segundos, senão a gente perde a live, pode acompanhar no Instagram, Adalberto Barreto oficial, vão lá e sigam o doutor Adalberto, o trabalho dele é magnífico. Um grande abraço, Adalberto, obrigado, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.